Ele está de volta, Renan Sesquim. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Denian. Um grande abraço aos nossos ouvintes, ao Pietro, ao Rafa, ao Dimas, que está aqui presente também. Um prazer reencontrar vocês e os nossos queridos ouvintes aí. É um ano que será um ano de emoções, porque tem centenário do Atlético, tem coxa na Série B e tem um campeonato baranaense que começou assim a meio por hora, né, Renan? É difícil. Início de temporada, as equipes do interior já vêm trabalhando desde novembro, desde dezembro, fisicamente. Estão muito melhores que a dupla Atletiba. E o Atlético e o Coritiba vão a passos aí de tartaruga, né, recondicionando o físico dos jogadores e criando cancha também, se adaptando. Você que foi jogador de bola, quanto tempo demora para um atleta? Porque é diferente de quem não joga bola, ou quem é boleiro de fim de semana. Falando de atleta profissional, quanto tempo demora para ficar 100%, Renan? Pelo menos uns 30 dias de treino, de jogos, de amistosos, pelo menos. Para a musculatura ficar forte, para ter um condicionamento ideal para apresentar o seu melhor futebol, pelo menos 30 dias. Então, veja, a pré-temporada de coxa e Atlético não tem 15 dias, né? Não tem 15 dias. Não deu 10 treinamentos ainda o Atlético com o Osório. Não tem 10 dias de treinamento com o novo treinador. Então é difícil entender a filosofia do treinador, está bem fisicamente. Tem jogador que nas férias toma uma cervejinha, come um pouco a mais. Tem aqueles que se cuidam e chegam um pouquinho melhor. Mas aquele que toma um pouquinho a mais chega com o percentual lá em cima, tipo o meu hoje em dia. E aí não adianta. Tem todo o tempo de adaptação. E a torcida precisa entender esse momento. Não adianta pegar no pé do Atlético, que não conseguiu ganhar do Azuris, né? É complicado. Torcedor, eu vi nas redes sociais, criticando muito já a equipe do Atlético, alguns jogadores. Tem que ter um pouquinho de calma, calma. É apenas o segundo jogo. Um calor danado, um sol para cada um em Pato Branco. Resultado de 0x0. Um jogo horrível. Me impressionou a intensidade do Zapeli, que o Atlético pagou aí quase 10 milhões de dólares. E intenso, igual uma tartaruga. Zé, mas não está pronto ainda para jogar também, né? Não está pronto. Mas está faltando tirar a calçadinha, porque olha o Zapeli. Vamos correr um pouquinho, né? Pato Branco, em janeiro, com sol. Ah, meu irmão. Não tem ninguém que corra, né? Não tem jeito. Não tem como correr, não. Hoje tem o Coxa, né? Hoje, Coxa e São Joséense, no Couto Pereira. Segundo jogo da equipe Coxa Branca. Comandado aí pelo Guto Ferreira. Guto que prometeu dar algumas oportunidades aos jogadores que foram muito bem na Copinha. Pedro Morisco, um grande goleiro, Daniel. Defende e bate bem pênalti. Deve ser titular hoje à noite. Opa! Então, tem uma cria da casa, né? Para jogar no gol do Coxa. Uma cria da casa. O Coritiba, que eu não me lembro quando que revelou um goleiro. Se puxar aí, eu não me lembro nos últimos 30 anos aí quem foi. Me lembro do Gerson. O falecido Gerson da La Stella, que foi o último goleiro que o Coritiba realmente revelou. E o Pedro Morisco está surpreendendo. Inclusive, o Bragantino ofereceu 10 milhões de reais para o Coritiba. E o Coritiba recusou no Pedro Morisco. Faz muito bem. E o Paraná? Onde está o Paraná Clube? O Paraná, Daniel, está acertando aí a sua venda para virar SAF. Existem duas propostas para comprar o tricolor da Vila Capanema. E são ali em torno de 500 milhões que vai pagar todas as dívidas do Paraná. Para que o Paraná possa subir da segunda divisão do Paranaense para a primeira divisão do Campeonato Paranaense do ano que vem. E aí sim buscar uma vaga na Série D, na Copa do Brasil e se reerguer novamente. Eu estou confiante, Paraná. Tem gente séria aí, Daniel. Tem gente séria querendo comprar o Paraná. Tomara. Você jogou no Paraná, né, Renan? Eu joguei no Paraná em 2007, fase boa, Libertadores, primeira divisão. Pois é. O Paraná é um patrimônio do futebol de Curitiba e do nosso estado, né? Que volte o Paraná, o tricolor tenha de novo aí o espaço que é merecido, né? É uma pena. Sem dúvidas. Porque o Paraná hoje, tadinho, né? O Paraná não existe mais. Sem dúvidas. Mas vai voltar e vai voltar forte. Renan, tem palpite para o jogo do Coxa hoje ou não? Hoje, 2x0. Início de temporada, jogo difícil. 2x0 do menino Herbert, que já fez gol na rodada passada e vai fazer mais 2x0 hoje. Revelação prata da casa. E torce, né, para o Coxa, né? Sem coração aqui, hein? Renan, um abraço. Valeu, Daniel. Um grande abraço a todos.